Que tal fazer uma pausa? Tirar um tempo para ler um livro, os jornais do dia, revistas, gibis e até mangás. E você pode também pesquisar. As pessoas ainda utilizam os livros para pesquisa. O Explica de hoje vai te mostrar como você pode fazer tudo isso de forma gratuita na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo conta com 106 bibliotecas municipais. Sim, 106 bibliotecas. Além de oferecer espaço de leitura e a possibilidade de pegar livros emprestados, as bibliotecas sempre contam com atrações culturais, que vale muito a pena conferir. Elas estão espalhadas por toda a cidade. Você sabia, por exemplo, que os CELS, que são os Centros Educacionais Unificados, contam com 46 bibliotecas? Tem ainda as bibliotecas centrais, como é o caso dessa que a gente está hoje, que é a Biblioteca Mário de Andrade, aqui na região da República. Que ela é bem grande e com acervo sério, incrível. Se você quiser pegar um livro emprestado aqui ou em alguma de nossas outras bibliotecas, basta fazer uma carteirinha, com um documento com foto e um comprovante de endereço atualizado da cidade de São Paulo. Aí é só escolher o livro que você quer e levar para casa. Você pode ficar com ele por 14 dias e se quiser ficar com mais tempo, basta renovar. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo o primeiro link, que vai mostrar onde você pode encontrar a biblioteca mais próxima de você. Nesse site você tem diversas informações sobre a programação. E aqui você pode ter o acesso a todas as bibliotecas da cidade. E olha só, a gente também tem um catálogo de livro online, que você pode saber aonde encontrar o livro que te interessa. É o nosso segundo link da descrição, confere lá. Você pode pesquisar para o título, o autor e escolher a região que você quer encontrar o livro. E aí pronto, você encontra onde está disponível. E é isso pessoal, se você gosta ou conhece alguém que gosta de ler, curte o vídeo, comenta e compartilha com seus amigos. E não esquece de ativar o sininho. E aí E aí E aí E aí